Pois é isso, pessoal. Estamos aqui em Irará, em um local, área ambiental também, né? E eu tenho já os meus cuidados, na verdade, meus hábitos matinal, né? De sair bem cedo e de ter esse contato direto, exclusivo com a natureza, entendeu? E isso é muito bom. E você que tem vivido sufocado por muitos problemas diversos no seu dia a dia, a pandemia, ela trouxe essa visibilidade pra você fazer uma análise da sua vida, de onde você está indo, pra onde você está andando e pra onde você quer chegar. Então, é muito importante você fazer coisas simples na sua vida, sem muita sofisticação, sem muita aquela coisa de glamour, de muito isso, de muito aquilo. Fazer coisas simples, estar do lado de pessoas que você gosta e fazer de coisas que você gosta, principalmente estar do lado da natureza. Isso vai fazer muito bem pra sua alma e vai te dar uma nitidez mais aguçada dos seus sonhos futuros. Essas são as minhas palavras. Tão mais que eu sonhei, meu amor, tanto que eu busquei, meu melhor, Será tão pouco sempre, perto de ti, o mundo tem salvação, é de assustar, você vai me ligar, Me diz que sim, diz que sim, nem que eu fosse inventar. Alguém assim, só pra mim, você vai me ligar, me diz que sim, diz que sim, nem que eu fosse inventar. Alguém assim, só pra mim, você descomplicou, o coração, tudo ficou menor, Será tão pouco sempre, perto do que valeu, será tão pouco sempre, o mundo tem salvação. Alguém assim, só pra mim, você vai me ligar, me diz que sim, nem que eu fosse inventar. Nem que eu fosse inventar, alguém assim, só pra mim, você descomplicou, o coração. Alguém assim, só pra mim, você vai me ligar, me diz que sim, diz que sim, nem que eu fosse inventar. Nem que eu fosse inventar, alguém assim.